Mãe, vou botar esse, vou botar esse aqui. Esse é calcinha, você tá de shortinho. Esse é calcinha, tá de shortinho. Você tá de shortinho? Ah, tá linda, e a blusa? Tem o que? Uma princesa, né? Princesa. Mãe, mãe, vamos botar esse aqui. Olá, meu povo, bom dia! Bem-vindo a mais um vlog. Uh, embaçado. Mais um vlog. Hoje é segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. E o ano começou, hein, gente? O último vlog que vocês viram, a gente foi pra Angra, foi passear e tudo mais, final de semana. E hoje a gente já começa nossa rotina. Na verdade, assim, ainda não vamos entrar na rotina. Só vou entrar na rotina mesmo, final de janeiro, começo de fevereiro, que é quando o Bruno volta a trabalhar. Então, enquanto ele ainda tá em casa, ainda estamos fora da rotina. A lista tá aqui. Eu vou falar uma coisinha pra vocês que vocês querem saber muito. Vocês me perguntaram várias vezes, vários vídeos. Então, roda a vinheta. Mãe, tá aqui? Mãe, tá aqui? Mãe, tá aqui? Mãe, tá aqui. Mãe, tá aqui. Mãe, tá aqui, tava lá, av Ai, tô aqui. Mãe, por que não é esse? Vou botar esse aqui. Esse é calcinha. Você tá de shortinho. Esse é calcinha. É. Eu tá de shortinho. Você tá de shortinho? Uma blusa. Ah, tá lindo. E a blusa? Tem o quê? Uma princesa, né? Princesa. Isso. Mãe, mãe, vamos botar esse aqui. Vou botar blusa. Já vamos. Deixa a mãe guardar aqui. Pera aí. Eu e a Alice gripamos. Bruno tá gripado, passou a gripe pra mim. E eu passei, ó. Saúde, amor. Passamos uma noite terrível, eu e a Alice, sem dormir. Agora eu vou desmontar a árvore de Natal, mas antes eu queria falar um negocinho pra vocês. Vocês me perguntaram muito, em vários vídeos e perguntas lá no Instagram, se eu vou botar a Alice na escola. A gente tinha decidido que não botaria a Alice na escola. Mas a gente tá meio indeciso agora, pra falar a verdade. Aí a gente vai hoje começar a pesquisar escolinhas e eu vou falar pra vocês se a gente realmente vai botar ou não. E eu queria uma escola aqui perto de casa, que desse pra eu levar ela e buscar. Mas confesso que meu coração não tá preparado pra Alice. Eu não tô preparada pra desapegar dela. E outra coisa, hoje, segunda-feira, o que que eu ia fazer? Mãe, eu vou botar esse aqui, é muito velhinho. Esse tá muito velhinho, filha? Tá bom, a mamãe vai trocar. Mãe, vou botar. Vou botar, peraí. Aí deixa a mãe tirar então esse. Aí a gente ia... Hoje começa segunda-feira, a gente ia começar tanta coisa. A gente ia começar a botar a Alice pra dormir a noite toda na cama dela. E tirar o mamazinho noturno. Só que como ela ficou gripada, eu decidi que vou esperar mais um pouco. Porque ela fica tossindo, engasga com... Tá, que ela ainda não sabe botar pra fora. Então vai ter que esperar mais um tiquinho. Mas a gente vai começar a fazer ela dormir sozinha. Ela já dorme aqui de tarde. De tarde já tá de boa. Agora é de noite que é complicado. O que foi, princesa? Mamãe, eu botou. E a questão da escola a gente vai pesquisar ainda e vai ver. Se for, eu vou botar de tarde, que eu acho mais fácil pra ela se adaptar e tudo mais. E é bom que ela estudando, se ela não dormir, ela dorme cedo à noite. Mamãe, mamãe, a noite tá caixando aí. Tá bom, vou botar. Ela quer porque quer botar essa calcinha. Então vamos lá, vou desmontar a árvore. Começamos a nova rotina e vou contando pra vocês aí, atualizando vocês dos fatos, tá? Mas antes de mais nada, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse canal com pelo menos uma pessoa. Se todo mundo aqui compartilhar com pelo menos uma pessoa, a gente chega a 100 mil rapidinho. Devagar, tá? Pra não quebrar. Apagar, amor, você não quebra. Põe devagarzinho, tá? O que você quer, amor? Alice. Alice, quer o quê? Quer a linda mamãe. A linda mamãe? O que a mamãe dá o folhinho pra dele? Linda da minha vida! Vamos ver a primeira escola, estamos entrando agora, pra eu não estar aqui com a Alice. Mas por questão de segurança, eu não vou mostrar as escolas e depois eu conto pra vocês, tá? Porque, né, a gente não vai falar que o folhinho vai estudar, porque é meio perigoso. Mas a gente vai entrar e a gente gosta bastante dessa daqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos. Táxi, deixa de casa. Foi algum mosquito que foi, eu te conheci. Gente, passei, já voltamos das escolas que a gente foi visitar. Nossa, aqui tá uma luz esquisita, tá pensando que eu tô com um negócio aqui. Se bem que eu tô com a lheira, não duvido nada à noite, mas tudo bem. Voltamos das escolas, depois eu conto pra vocês aí. A gente não decidiu nada, até porque, gente, escola é caro, né? Pra bebezinho, né? Pra criança. Alice entraria num maternal 1, parece. E é um absurdo, tá? Uma faculdade é mais barata que uma escola de criança. Pelo menos aqui nessa região, nesse bairro, né? Tudo bem que é um bairro assim, as pessoas aqui devem desenharam, mas às vezes não tem, né? Enfim, muito caro. Mas depois eu converso com vocês, mais ou menos, sobre as escolas, sobre valores, sobre o que que eu tenho interesse, o que que eu quero e tudo mais, tá? Então fica ligadinho aqui nesse vídeo. Agora nós estamos indo, não sei, se a gente vai no shopping, se a gente vai só ali na loja da Casa e Vídeo. Epa, vai cair aí. Não, 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 não mexe aí, não. Isso é moeda, solta, solta. Não pode mexer aí. Tá, brinca só com o seu bonequinho, pronto. Nós estamos aqui no estacionamento, enquanto, do prédio mesmo, enquanto o Bruno foi lá em cima pegar o celular dele, que ele esqueceu. Enfim, nós vamos, né, eu não sei se na Casa e Vídeo, na América, no dia que a gente vai, que o Bruno precisa comprar uma camisa branca. E eu queria comprar um ralador e uma peneira, que eu tô sem. Eu despachei, desfiz, né, na época que tava lá em Salvador, que os meus tavam muito velhos. Aí eu tenho que comprar aqui, toda vez eu esqueço, eu tenho que comprar também aquela escovinha de vaso, sabe? Tanta coisa, assim, detalhezinho que a gente vai lembrando depois. E também vamos no mercado, que amanhã a Bruna vai sair e eu preciso no mercado hoje. Chegou ele. O celular tá por aqui, cara. Não tá lá, não? Não. Tá bom, então tá. Gente, adivinha quem chegou? Ela, minha máquina nova. Uhul, mais uma coisinha que chegou pra nossa decoração de casa. Eu comprei essa máquina aqui, que é da Brastemp, 11 quilos, tá? Ela já chegou, o Bruno já instalou e eu já até lavei uma leva de roupa agora pra poder testar. Olha que legal. Ela tem quatro níveis de água. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Isso daqui é mais ou menos parecido com a minha. A minha também era Brastemp, só que a minha era 8 quilos. Essa daqui é 11, tá dando pra lavar muita roupa e eu tinha muita roupa guardada. Ela tem cinco tipos de programações diferentes, né? Tem esse tubo performance que eu tinha. No meu não tinha esse daqui, molho, e nem essa opção de enxágue. No meu tinha só esse tubo performance. Aqui liga e aqui pode avançar as etapas. Ó, muito legal. Aqui a gente puxa pra tirar e pra limpar o filtro, que no caso eu vou ter que limpar, porque eu lavei roupa. O dispenser. Aqui é com sabão líquido, sabão em pó e amaciante. Eu vou dar uma limpezinha já agora, né? Porque como eu lavei roupa, a gente já dá uma limpada. E eu vou lavar uma segunda remessa de roupa. Deixa eu lavar a mão aqui no tanque. E pronto. Aí ficou aqui instaladinha e eu amei já ela. Entrega bem mais seco. A minha tava entregando encharcada, porque tava com defeito, né? O piniquinho que eu comprei pra ela foi esse daqui, ó, gente. Da galinha pintadinha. Não sei se eu já mostrei em outro vídeo, né? Só que tá bem difícil. Eu também não tô forçando tanto, não. Vou começar essa semana a tentar o desfraude. Deixar ela mais vezes sem fralde. Bom dia, meu povo. Hoje estamos só eu e dona Alice. E agora eu estou fazendo um cafezinho. A Pia está, ó, que absurdo. Estou fazendo um cafezinho pra mim. O Bruno foi lá no centro do Rio e resolveu umas coisas, né? De exame, pra ele voltar a trabalhar e tal. Né? Pra quem não sabe, o Bruno ficou dois meses em casa. Vai ficar, né? Que ainda não terminou. Dois meses em casa. Porque até me perguntaram. São férias, né? De um outro ano. E ele tem todo mundo que se muda de um estado pro outro. Militar. Tem direito a 30 dias de trânsito, né? De ficar em casa. Então, dois meses em casa. Graças a Deus. Me ajudou muito. Não deve estar me ajudando. Quando ele chegar mais tarde, a gente vai continuar vendo escolas pra Alice hoje. Mas a gente tá pensando muito em talvez botar só no meio do ano. Né? Tô muito. A gente tá muito na dúvida. Porque realmente é bem caro. Ela ainda mama bastante no peito. E eles falaram que eles dizem fralda e tal. Assim, a escola seria muito bom pra ela interagir. A gente quer muito. Mas a gente vai ver. A gente tá meio... Acho que a gente não tá muito preparado pra ela estudar. Estou com as olheiras enormes. Hoje, enfim, a gente dormiu, né? Eu e Alice gripada. Mas a gente tá bem melhor. Dormimos. E agora eu vou tomar um cafezinho. A cápsula que eu fiz hoje. Deixa eu ver. Fiz aqui, ó. Eu mostrei pra vocês que não viu o vídeo falando sobre cafeteira, ensinando como usar e tal. Hoje eu usei esse daqui, ó. Café... Deixa eu ver aqui. Café matinal. Vou provar ele pela primeira vez. Porque eu tava tomando só o express. Fiz uma nova arrumação ali, ó. Depois que chegou a máquina, eu botei aquela estante ali, assim, reto. E a cozinha deu um espaço muito maior, tá vendo? Ficou bem melhor. Porque ela tava aqui nessa parede. Tava um aperto de cozinha. Agora ficou bem melhor. Aí, aos poucos, eu vou falando pra vocês. Vou mostrando, vou modificando coisas e tudo mais, tá bom? Tô vendo desenho. Tô vendo a televisão no desenho. Ela gosta de ver YouTube de crianças, entendeu? Ela gosta muito desse aqui, Gabi, Andy, Alex e o Roma e Diana. E o Brutus, como sempre, sentado na frente da TV. E meu painel ainda nunca chegou, né? Ela tá bem melhorzinha. Já melhorou bem da tosse. Mamãe vai fazer pãozinho pra gente, tá, amor? Sapato. Sapato da Alice? Que lindo! Estamos prontinhas pra ir pra... Piscina! Piscina! E esse livrinho que você pegou? Deixa eu ver, é bonito? De tomate! Ai, de tomate? O que você tá comendo? Hummm... Mãe, solution! Gostosa! Gente, esse maiozinho aqui, vocês lembram? Foi do mês... Ela usou no meu aniversário dela. E esses daqui eu comprei no AliExpress O pessoal me perguntava se ainda compra no AliExpress Eu parei de comprar Porque lá onde eu tava Morando, não tinha condições mais De comprar, porque O endereço não chegava As coisas, eu perdi algumas coisas, né Que eu tinha comprado e que não chegou Por conta de ter problemas lá no endereço Que não tava chegando mais, só chegava numa central Então, acabou que eu perdi muita coisa Inclusive, perdi até coisas de Acessorio que mandavam pra mim Maquiagem, essas coisas assim Então, se perderam, entendeu O endereço é antigo Agora aqui é mais seguro, então eu vou voltar A comprar coisa no AliExpress Inclusive, eu já tô com uma lista de coisas favoritas Assim, ó, gigantesca Falta só o dinheiro, é bom que pelo menos O dólar deu uma diminuidinha agora Eu também não tava comprando por isso, porque o dólar tava muito alto Aí, agora Deu uma diminuidinha, a gente vai voltar A comprar aos poucos, assim, de pouquinho Eu vou mostrando pra vocês, que eu sei que vocês amam As minhas comprinhas do AliExpress Enquanto o Bruno não chega, ele ainda tá resolvendo as coisas lá Já são dez e pouco da manhã Já fui com o Bruno na rua Ele está cansadermo, porque hoje a sensação térmica está de Trinta e nove graus aqui no Rio de Janeiro E tá fazendo isso que trinta e sete graus Enfim, só a piscina, né? Que resolve isso Então vamos agora, eu e a Alice Vamos ler Vamos ler os livrinhos da Alice Eu acho que eu não mostrei todas as compras que a gente fez nos Estados Unidos Porque as últimas eu nem mostrei pra vocês Mas eu vou mostrando nos vídeos Inclusive eu queria mostrar um fio dental que eu comprei pra ela Pra ela descovar os dentes Mas eu vou mostrar num vídeo de rotina nossa Os livrinhos foram todos lá Gente, olha só Esse daqui ainda tá com preço, ó Vamos ler Três e noventa e nove o livro lá Lógico que é em dólar Mas nem convertei a doer aqui no Brasil Vamos ler, ó Ó, gente Abre, tem ursinho Esse daqui eu já mostrei pra vocês Achei Barriga Ah, barriga E aqui, onde que é a textura? Na flor? Viu? Flozinha Flozinha Agora vamos ver o outro Eee, vamos virar a página Eee, qual é aqui? Onde que fica a textura? No sabão No sabão, viu? E aqui, na? Bilhotelinha Na bilhotelinha Ela tem que procurar onde que é a textura diferente A blusa do moço A blusa do moço E aqui? Espelho Espelho E aqui? Trator Trator E aqui? Ombos 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 É o caminhão E esse? Sapato Sapato Mais um, acabou? Caboo Não, tem mais uma página? Tem não? Tem? Tem sim Tem mais uma Aqui Aí, qual é esse? Verde Telefone Telefone E esse daqui? O outro, ó Esse verde é o que? Verde Mas o que que é isso? Verde Folha Folha Isso E esse maior dali, você é de que? Bailarina Bailarina, né? Porque tem isso daqui Que desenho é esse daqui? Nicônio Nicônio Có 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 Vou mandar beijo agora Nesse aqui Nova rotina Organizando a zona A hashtag desse vídeo aqui É Alice Não para quieta Enriqueta Martins Beijo Fabiane Alves MC Andrielson Gêmeos Beca Diggs Rosiane Santos Ramos Vanessa Oliveira Beijo pra Thais Sacioli Beijo pra Mãe e filha Carla Cristina Nivea Amaral Neide Moura Vilma Serrate Cássia Cassinha Mária Ferreira Mônica Priscila Fabiola Pereira E Cíntia Souza Beijo, gente! Tchau